Oi! Chegamos! Olha só, talvez já tenha acontecido com você de até perder um peso, mas ficar com o corpo todo mole, né? Perder seus músculos, ficar com o corpo flácido, ou você conhece alguém, ou tem te dito que é impossível emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Talvez você tenha ouvido a história de... Algum professor. Precisa emagrecer pra depois definir. Talvez você tenha ouvido isso e talvez você já tenha se deparado com resultados das nossas alunas aqui no nosso Instagram. Que emagreceram, perderam muito peso. Perderam, sei lá, 38, 40 quilos, assim como o resultado da Juliana, da Fabiara. Cara, que perderam mais de 30 quilos e estão com o corpo todo definido e todo bonito. E talvez você tenha plantado aí na sua cabeça que não é possível isso, que você não consegue emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. E a gente tá aqui pra te dizer que isso é muito possível. Como é que funciona no dietamente? Por que isso acontece no dietamente? A gente faz dois tipos de exercício aqui, tá? Quando você quer emagrecer, normalmente o que te mandam fazer? Ah, vai fazer exercício aeróbico, vai fazer uma corrida, vai fazer uma caminhada. Vai correr atrás do prejuízo. E isso realmente faz com que você perca peso, né? Talvez demore bastante. Mas você acaba perdendo músculo e aí você fica toda molenga. E entra naquela história que você acredita que eu preciso primeiro fazer isso pra depois ficar com o corpo duro. Isso não é verdade. Você pode fazer ao mesmo tempo e ficando gostosa no meio do caminho, né? Gostosa daquele jeito que eu tô falando. Bumbum empinado, né? Perna torneada. Como a gente faz isso no dietamente? Como que a gente faz esse milagre, Bruno? A gente tem o quê? Dois tipos de exercícios. Então a gente vai mostrar pra você agora o primeiro tipo de exercício que a gente faz. Que muita gente acha que é aeróbico. Os exercícios dietamente são aeróbicos. E esse exercício não é aeróbico. A gente deu o nome deles de exercícios queimadores. Esses exercícios vão ser responsáveis por queimar sua capa de gordura. E são aqueles exercícios que você sai cansada, podre, exausta, muito cansada. E a gente acaba trabalhando o corpo inteiro. Um exemplo é aqui, ó. Vamos lá. Polichinelo é um exemplo, tá? Corrida, sprint, salto. É uma coisa. Vários desses exercícios que a gente faz aqui, que você talvez tenha feito já com a gente, são os exercícios queimadores. Esses exercícios fazem você acelerar a sua perda de peso e a sua queima de gordura. Mas muita gente entra no nosso Instagram e como eles são queimadores, a pessoa comete o erro de... Vamos queimar tudo, né? Vamos fazer só esses. Aí o que acontece quando você faz só esses? Você acaba ficando toda flácida e realmente perde seus músculos, né? Por quê? Qual a diferença do programa pra quem faz treinos, só treinos gratuitos aqui por conta própria? Porque no programa tem a estrutura certa pra que aconteça isso. Pra que saia a gordura e o seu corpo seja construído, né? Bumbum, perna, barriga durinha, senão você ficava ficando flácida. O segundo tipo de exercício que a gente faz é o... Tensional. Tá? O que é o tensional? É aquele que você talvez não vá suar tanto durante o treino, mas você vai sentir o seu músculo enrijecido, o seu músculo duro, vai sentir uma tensão no seu músculo. Por isso que o nome dele é... Tensional. 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 Exemplo, ó. Um agachamento. Você sente a sua coxa ficar dura. Você não necessariamente precisa fazer rápido. Não precisa suar. Isso não quer dizer que você não vai ter resultado. Esses exercícios são responsáveis por deixar o seu corpo firme. Outro exemplo. Flexão, por exemplo. Vamos lá. Vai. O chão aqui aparece. Boa treino. Dá pra ver? Dá. Aqui, ó. Flexão. Os menininhos fazem assim no começo, né? É. Aqui a gente tá gerando tensão aonde? No nosso peitoral, pra tirar aquelas graxas que tem aqui e ficar com isso aqui durinho. Tirar essa graxa que tem aqui. Os nossos bracinhos e as nossas costas e tá trabalhando também o nosso... Abdômen. Abdômen. Muita gente não sabe. Então, é isso. Em resumo. Em resumo. Você precisa desses dois tipos de exercícios pra conseguir ter esse resultado ao mesmo tempo. Emagrecer e ganhar massa muscular. Entendeu? Quando você não tem essas duas combinações de exercícios, muitas vezes você acaba perdendo toda a sua massa muscular e ficando toda flácida. Aí vem aquela história que você precisa emagrecer primeiro pra depois ganhar massa muscular. Não. Aqui no Dietamente a gente consegue te entregar esse resultado junto, ao mesmo tempo. Porque a gente tem essa combinação certa. Claro que não é só a combinação, mas tem a dose, tem a sequência, tem tudo isso que a gente acabou de te explicar agora. Então é isso. Se você gostou dessa dica, se você tem alguma amiga que ainda acredita, que vai precisar ficar toda molém, corpo horroroso, pra depois ter... Chama ela pro Dietamente e vem pra cá. E se você ainda não tem o protocolo completo, não tem essa organização, não sabe o que fazer em cada dia, pra acontecer isso. Sair a capa de gordura e ficar com o corpo todo firme ao mesmo tempo. Lá no nosso link da Bi você pode experimentar um treino do Dietamente. E também pode se inscrever e virar uma gata da elite e ter esse passo a passo aí na palma da sua. Tamo junto, se você gostou desse vídeo, compartilhe com suas amigas, marque elas aqui, dê o seu like, pra que o Instagram consiga mostrar pra mais pessoas. Tá bom? Beijo. Até a próxima dica. E até mais. Tchau.